Olá, meu nome é Nayara Egito, sou nutricionista clínica e esportiva e vim falar pra vocês nesse outubro rosa sobre a saúde da mulher após os 40 anos. A gente tem que estar sempre antenado com as mudanças corporais e a mulher, ela sofre um pouquinho com essas mudanças, não só na questão física, mas nas questões hormonais. E a nutrição, ela vem te trazer um maior gás pra esse momento e um maior controle, trazendo saúde e bem-estar. Dentro dos alimentos que você pode estar utilizando, a gente tem aí todos os alimentos que são vermelhos, que tem substâncias bioativas que favorecem o funcionamento hormonal e também ajuda que você consiga ter disposição diária, que é uma das principais reclamações do dia a dia das mulheres. O que acontece também é que nessa faixa etária de 40 anos, as mulheres elas ficam muito querendo mexer na parte corporal e aí elas esquecem do principal, de fazer um equilíbrio da alimentação. Então, muitas vezes a gente aprende a cortar os carboidratos e não é isso que você deve fazer. Primeira coisa, você deve buscar um profissional nutricionista pra controlar não só as partes energéticas, que a gente fala aí que é o carboidrato, a gordura e as proteínas, mas também as vitaminas e os minerais. E aí sim, você vai conseguir ter uma composição corporal que vai te beneficiar, não só fisicamente, mas biologicamente. O que acontece é porque a partir dos 35, acima dos 40 anos, a mulher tem uma perda de massa magra muito intensa. E essa perda de massa magra, o que é a massa magra? É a parte dos nossos músculos, que é o que deixa o nosso corpo ativo. E com essa perda que já é biológica, se a gente não tiver uma alimentação adequada, a gordura começa a aumentar. Então, cabe à mulher, a partir dessa faixa etária, se atentar não só a uma qualidade energética, como eu falei, do carboidrato, da gordura e da proteína, mas também praticar atividade física. Porque a prática da atividade física vai estimular essa massa magra. E uma alimentação equilibrada, de forma energética e com nutrientes, vai ajudar a construir a massa muscular. A maior dificuldade nessa faixa etária é porque, às vezes, começa a perceber um aumento de gordura abdominal. E essa incomoda, certo? E pra parar de te incomodar, você precisa esquecer um pouquinho do que a gente aprende sobre perda de peso. Muitas vezes a gente quer cortar os carboidratos. E como eu disse, os carboidratos, eles não podem ser cortados. Principalmente se você iniciar a prática da atividade física. Porque todo exercício, ele precisa da energia básica, que é o carboidrato. E dentro dessas dicas, né, de ganho de massa magra, que é o ideal para as pessoas acima dos 40 anos, a gente vem também com algumas substâncias que estão nos alimentos, como a uva. A uva, ela tem flavonoides e ela pode ser usada não só como fruta, mas também como farinha de uva. Hoje, você está usando muitos shots pela manhã. E a farinha de uva utilizada nessa faixa etária, ela traz o bioativo, né, a forma mais pura do flavonoide, que é um anti-inflamatório, que vai te dar mais disposição, vai ajudar na geração de queima de energia e também vai ajudar a controlar a parte hormonal. Se fala muito sobre a questão dos alimentos parecidos com os nossos hormônios. Não é indicado tanto usar soja, porque a soja, aqui no Brasil, muitas vezes ela é transgênica. Mas você pode estar usando outras leguminosas e também hoje tem, a gente tem suplementação que ajuda a trabalhar quando você não gosta muito de comer uma variedade de alimentos. E aí a nutrição esportiva, ela ajuda muito nessa faixa etária. Muitos ginecologistas estão indicando os nutricionistas esportivos com o intuito de favorecer o desenvolvimento de massa muscular, como eu disse, melhorando a disposição e ajudando na produções de hormônios como a dopamina, a serotonina, que nos deixa alegre, que nos deixa relaxado, com a autoestima melhor, que muitas vezes nessa faixa etária você vai estar sofrendo com ela. E quando se fala da serotonina, a gente tem um alimento muito básico e muito tranquilo de se consumir, que é a aveia e a banana. Então esses dois alimentos, eles podem entrar tanto no seu café da manhã, como no seu lanche, no lanche da tarde, no seu jantar, em formas de quê? Às vezes ela purinha mesmo, a bananinha com aveia. A gente tem misturinhas que são bolinhos que você pode estar fazendo. Eu mostro isso muito nas minhas redes sociais. E você também pode estar utilizando os esmoltes, que geram não só um equilíbrio energético, mas também ajuda a trazer a proteína, que como eu falei, para o ganho de massa magra, a proteína se torna importante, porque é ela que ajuda nas construções musculares. Então esses esmoltes, o que seriam isso? Quem não tem intolerância à lactose, pode estar usando leite e batendo com frutas e introduzindo a banana, a aveia e usando as frutas vermelhas também. A gente tem aí o morango para facilitar o dia a dia. Outra coisa que você pode estar fazendo também é os overnight. A gente tem essa denominação, mas é um preparo, um pré-preparo que você faz com a aveia um dia anterior do seu café da manhã, onde você gera uma camada de aveia, uma camada de um líquido, que pode ser tanto o leite ou o iogurte, ou um suco de fruta vermelha, como o suco de fruta de morango, e deixa isso em uma vasilhinha de vidro, na sua geladeira, para que seja utilizado no dia posterior a essa preparação, como forma de quê? De fornecer o carboidrato que está ali na aveia, as vitaminas e os minerais que estão nas frutas e os bioativos, que vão ter tanto na própria fruta quanto também na própria aveia. E a proteína que está ali no leite, no iogurte e no que você adicionar, que aí a gente também tem as sementes. Então a gente tem a semente de girassol. Eu utilizo muito a semente de girassol, porque ela é muito proteica e ajuda no desenvolvimento de massa muscular. Então você, mulher, a partir dos 40 anos, não precisa ficar perdida e se sentindo com a autoestima muito baixa, sem disposição, sem saber o que fazer porque as gordurinhas estão aumentando. O que você precisa é procurar um nutricionista para que ele possa te orientar, porque esse profissional, ele se torna importante na sua saúde e no seu bem-estar. Aweia 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 Obrigado.